No Balanço Geral nós contamos a história da avó Neguinha. Ela é uma senhora de quase 100 anos de idade que mora no povoado Angical, zona rural de Presidente Dutra. Ela é uma senhora que vive acamada, ela não consegue andar e está necessitada de uma cadeira de rodas. E agora nós estamos aqui na rua 28 de Junho, no centro de Presidente Dutra, porque nós encontramos uma pessoa que vai ajudar a mudar a vida da dona Neguinha. É isso mesmo, nós vamos conversar agora aqui com a dona Cleonice. Ela estava acompanhando o Balanço Geral e ainda na edição do Balanço Geral ela mandou mensagem falando que iria doar a cadeira de rodas. E agora nós viemos aqui para receber esse grande presente que com certeza vai mudar a vida da avó Neguinha. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, como é que está? Tudo bem. A senhora estava acompanhando o Balanço Geral na hora que a gente mostrou a história da avó Neguinha? Estava acompanhando. Eu sempre estou acompanhando agora, viu? Já acompanhei muitos anos, aí parei, agora comecei de novo, viu? E a senhora se sensibilizou com a história dela? Eu fiquei muito chocada, viu? Eu fiquei com muita dó dela. Eu vi ela, eu fiquei com dó dela. E resolveu ajudar? Na mesma hora, meu coração palpitou certinho para mim dar essa cadeira. Com muito gosto. A senhora chega a ser emocionada. É, eu fico emocionada porque eu não gosto de ver essas coisas. E agora nós vamos entrar aqui com a sua permissão para a gente ir lá buscar a cadeira para entregar para a avó Neguinha. Eu quero que você possa trazer a cadeira até a gente, que com certeza nós iremos agora entregar para a avó Neguinha, que vai ajudar bastante ela nesse momento. Então, gente, essa é a cadeira de rodas que nós iremos agora levar até o povoado Angical e entregar para a avó Neguinha. E pode ter certeza que essa cadeira vai ajudar muito. Vai ajudar muito ela na acessibilidade dentro da sua casa. Sabemos que ela é uma pessoa acamada e essa cadeira com certeza vai ajudar muito. Queremos agradecer a senhora e pode ter certeza que lá também o pessoal desde já, a gente já agradece em nome de toda a família. Tá bom, eu também desejo que ela se sinta muito bem, viu? E que aí eu falo uma coisa que eu adoei de todo o coração, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Pronto, e vamos lá, gente. Agora nós vamos sair aqui da Rua 28 de Junho, no Centro de Presidente Dutra, e vamos seguir para o povoado Angical para fazer a entrega da cadeira de rodas da avó Neguinha. Nesse momento, a equipe do Balanço Geral, saiu da cidade de Presidente Dutra e estamos seguindo pela BR-135 até o povoado Angical. Nós vamos na casa da avó Neguinha fazer a entrega da tão sonhada cadeira de rodas que vai mudar a vida dela. Nesse momento, nós estamos chegando aqui na casa da avó Neguinha, no povoado Angical. E nós vamos entregar para ela a cadeira de rodas, que com certeza vai ajudar muito no seu dia a dia. E vamos lá, realizar o sonho da neta e da vovó Neguinha. Olha aqui o que a gente trouxe para vocês. Obrigada, eu agradeço por tudo que vocês fez, pela minha avó e agradeço a dona que doou a cadeira. E que Deus abençoe ela e multiplique e dê ajuda bastante família carente que está precisando. Ela estava acompanhando o programa na hora? Estava. E eu vi na hora que falou que ela doou, da 28 de junho, né? Só esqueci o nome dela, mas eu agradeço a ela e a Deus que ela fez essa caridade. Dona Cleonice. Dona Cleonice, que Deus lhe abençoe e multiplique. Que Deus ajude a senhora para ajudar várias pessoas que são necessitadas. Vamos levar a cadeira até a avó Neguinha? Que Deus abençoe a senhora. Cadeira entregue e agora, com certeza, vai ajudar muito, né? Vai sim. É uma força grande que ela fez por mim e pela minha avó. E eu agradeço por tudo que ela fez por mim e pela minha avó. E que Deus abençoe ela, viu? A feliz. Ajuda muita gente. Estou muito feliz por essa cadeira de rodas e agradeço a vocês também por essa grande ajuda, né? Que vocês me deram. Muito obrigada.